Olá pessoal, sou Felipe da Vila, Ipanema Imobiliária, vou trazer para vocês no Jardim Botânico, na divisa com o Maitá e Lagoa, um excelente apartamento de três quartos, três banheiros, duas vagas na garagem, infra de lazer e segurança, tanto para venda quanto locação. O que acontecer primeiro, estamos na rua Pio Correia, que é uma rua sem saída, super residencial, arborizada, temos um visual panorâmico fantástico para o Corcovado, Cristo Redentor, hoje ele está tímido, está um dia nublado, está um dia chuvoso, mas mesmo assim, notem que é um visual muito bonito. Tem ganchinho de rede, é um belíssimo varandão, faz até três ambientes, dependendo da sua decoração, já está com tela para quem tem criança ou pet, o varandão se estende aqui na lateral, tem predisposição para air split, uma maravilha, todo apartamento muito bem ventilado, ele é de quina, então faz uma ventilação de bater porta, valorizo muito isso, no alto verão faz toda a diferença. Hoje está um dia um pouco mais escuro, mas vai dar para ver legal, é bom para ver o projeto de iluminação, né? Tem um sofisticado projeto de iluminação, dá para fazer diversas jogadas legais de luzes, e mesmo assim ainda ficou uma altura maravilhosa, mesmo com rebaixo em gesso. Piso em tábuas corridas, o Sintecro está novíssimo, predisposição para air split, aqui para atender ao salão, aqui no ambiente de refeições ele fica mais largo, e dá para botar uma bela mesa de refeições, de seis ou até mesmo de oito lugares, se quiser. Cabiado para TV a cabo, predisposição para ar de caixa, caso você não queira instalar o split, porta de correr para fechar aqui a galeria de circulação, e vamos lá. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos, eu estou na suíte, aqui está o salão, segundo quarto, terceiro quarto, banheiro social lá ao final. Já começo mostrando a suíte, que é uma das cerejas do bolo, além daquele varandão, super espaçosa, aqui você põe a sua super king size com folga, tem estação de trabalho e estudo, pode fazer às vezes penteadeira, se colocar um espelhão, temos as gavetas, predisposição para o split, persiana aqui, de correr, cortina de correr, legal, cabeado para TV a cabo, são armários móveis, você pode trocá-los de parede, inclusive, de ótima madeira, banheiro da suíte, com uma ótima bancada em mármore e bege baía, com a cuba em louça, água quente na pia, o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser, ótimos armários sobre a bancada, madeira de verdade, vaso com a caixa acoplada, e o box, nesse padrão levemente desverdeado, e a janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Vamos lá, aqui você vai ter a mesma vista, lá do seu varandão, muito verde ao redor, segundo quarto, visitar as corridas acompanha, temos uma prateleira de ponta a ponta, outras do lado de cá, esse já tem uma máquina de split instalada, cabeado para TV a cabo, todo apartamento abarandado, você tem essa varanda aqui para atender aos dois quartos que não são suítes, tem o deck em madeira aqui, aqui está tendo uma obra, está um pouquinho de barulho, mas o normal daqui dos quartos é ser super silencioso, você tem aqui um ambiente onde você pode pôr uma mesinha, legal, vista lateral para o verde, muito bem, temos todos aqui também, terceiro quarto tem um hallzinho de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para quem for utilizá-lo, espaçoso também, você põe uma bela queen size, com duas mesinhas de cabeceira nos dois quartos, prateleiras instaladas, pré-disposição para split, o acesso à varanda, que eu mostrei agora para vocês, ótimos armários, são armários móveis, podem ser trocados de parede, inclusive, duas portas bem grandes de correr, essa aqui inclusive espelhada, e vou aproveitar o espelho para dar aquele oi habitual para vocês. E um recado rapidinho para senhores e senhoras proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Terezópolis, tanto para venda quanto locação, traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária, agende a filmagem do vídeo de visita guiada, narrada, ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar, evita visitas desnecessárias de curiosos e não tem qualquer custo extra, vamos lá! Banheiro social completo, tem uma ótima bancada em mármore, armário sob a bancada, água quente na pia, espelhão, box nesse padrão levemente esverdeado, vaso com a caixa acoplada, duchinha higiênica. Voltando aqui, vamos então à cozinha, que é uma das cerejas do bolo desse apartamento também, e depois a gente vai dar uma volta pela ótima infraestrutura de lazer do condomínio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Separando a cozinha do salão, temos um hall entre os ambientes, isso é muito bom para quem gosta de separar bem a cozinha da sala, dá mais privacidade. Você tem a cozinha super espaçosa, tem uma belíssima bancada em granito, com um molhado separado do seco, uma cuba em aço inox, torneira direcional também em aço inox. Aqui você tem espaço para uma geladeira side by side bem grande, ou duas duplex até, sem atrapalhar a sua porta de acesso de serviço. Espaço para fogão grande, dá para pôr até um industrial se quiser, ainda vai sobrar espaço para uma ou até mesmo duas máquinas, onde você tem a opção de colocar com a tampa superior do lado de cá, ou até mesmo duas aqui sob a bancada com as portas dianteiras. A área de serviço espaçosa no futuro te permite eventualmente fechar com uma porta de correr aqui para isolar completamente os ambientes, ou fazer aquela comida um pouco mais cheirosa, se tiver com roupa pendurada, não vai ter problema algum. Então você tem essa belíssima bancada do tanque com molhado separado do seco, tanque em aço inox, torneira direcional também em aço inox, aquecedor grandão, automático, está aqui na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Temos três secadores grandes de teto, não é prisma, corre um ar maravilhoso, muito bom para secar roupa. E são generosas dependências completas de serviço, é um quarto enorme, dá um belíssimo espaço de home office, se estiver aqui em Durma dá para pôr split aqui também. É uma suíte, banheiro completinho, pia, vaso, chuveiro, aquecimento da água também a gás. É um quarto super espaçoso, a porta do banheiro é veneziana, temos armário suspenso, prateleira, ventilador de teto. Maravilha! Vamos dar uma voltinha então pelo prédio, vou mostrar a ótima área de lazer, a portaria, a garagem. Ok, vamos começar o playground pela área da piscina, tem um deck, tem mesas, esfreguiçadeiras, ombrelones. Uma ótima sauna seca com três bancos, e ela tem essa vidraça aqui que permite a entrada da iluminação natural. Isso é muito legal! Temos uma área aqui descoberta, super ventilada, com gramadinho sintético, brinquedos. E aqui na parte descoberta, nós temos marcações no chão, um campinho esportivo infantil. Além dessa área destinada para festas, nós temos uma cozinha de apoio, com um balcão, um excelente bar, acesso direto dos elevadores. E aqui nós temos um salão de festas. Pode ser a sala do bolo. Lindos jardins com paisagismo, com vista para o Corcovado, né? Para a estátua do Cristo Redentor. Além de muito espaço para a criançada correr, se divertir, gastar energia. Uma ótima sala de ginástica, com esteira, bike, pezinhos, TV. A garagem é ótima, as vagas são soltas, pode ter carro grande à vontade, uma excelente área de manobra. O prédio possui uma luxuosa e moderna portaria 24 horas, câmeras de segurança. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?